Oi, a Pró Maria é distraída. Tudo bem com vocês? Mais uma aula do nosso sexto com o Pró Maria e Anderson. Dá pra bater a mão aqui no microfone, misericórdia. Deixa eu consertar aqui que essa vida de YouTube é uma vida difícil. Então vamos lá, né? Nossa aula de número 28, Matemática e Ciências da Natureza. Hoje, 30 de abril, né? Sextou? Vamos lá? Vamos continuar falando, né? Nossas raízes, os povos indígenas. E olha só essa imagem aí que bacana, né? Uma imagem, né? Uma pessoa rodeada aí de alimentos e hoje eu acho que a gente vai ter uma coisa bem legal aqui nessa aula, viu? Que alimentos são esses? Será que tem algum aí que a gente já experimentou, que a gente conhece, que faz parte, né? Do nosso cotidiano. Bom, o bom é que a aula da sexta, hoje vamos falar sobre comida. Comida que é uma coisa que eu gosto bastante e que Anderson, eu acho que Anderson gosta. Não sei, você gosta, Anderson? Que bom, né? Que eu não tô sozinha em você. Você gosta? Então vamos ver as comidas, né? De origem indígena que fazem parte do nosso cotidiano, né? A pessoa chega a ficar mais feliz quando fala de comida. Cada lugar possui pratos com características, sabores, gostos, temperos e misturas diferentes que contam uma história, né? Como é o caso do quê? Da culinária indígena. E aí a gente tem uma foto do quê? Um peixe na folha de bananeira. Inclusive, em uma das aulas aí, que agora não lembra o certo, a gente fala sobre isso, né? Que é um prato, né? De origem indígena e que nós gostamos bastante, que é essa ideia de cozer, fazer o cozimento do peixe nessa folha de bananeira, tá? Agora só um detalhe, a gente vai falar aqui, né? Sobre vários pratos, sobre comidas e tal, mas tudo que envolve cozinha, fogo, faca, que você pode se machucar, para fazer uso, a gente precisa do quê? Da ajuda de um adulto. Não esqueçam, tá? A pró já é adulta, pode não parecer, mas a pró já é adulta. Anderson também já é adulto, tá? Pra quem não sabe, ele já é adulto. Esse rostinho dos meninos. Mas vamos lá. Apesar, né? De ser conhecida pela gastronomia simples e natural, né? Por se alimentarem durante muitos anos, exclusivamente, de coisas que vieram aí da natureza, são eles os responsáveis por vários pratos que conhecemos e inserimos em nosso cardápio até os dias de hoje. E você? Sabe de algum alimento, né? De algum prato que aí de origem indígena, que a gente consome, aí durante a solta, você pode dar algumas pistas. Tem uma coisa que a gente come direto e que é de origem indígena, né? E aí a gente tem, né? Na imagem, um indígena, na preparação de um determinado alimento. Bom, os alimentos são um traço cultural importante de um povo, né? As comidas típicas indígenas brasileiras possuem variações entre um povo indígena e outro. Porém, né? Com ingredientes comuns entre elas estão o milho, a mandioca, né? Peixes, frutas, ou seja, aqueles retirados e coletados de onde? Da natureza. Então, assim, o pessoal, né? Da zona rural de feira, tem, na verdade, muito mais contato com essa, com a mandioca, que faz a farinha, que faz a goma, que faz a própria tapioca, né? Que é aquele, pra gente aqui no Nordeste, aquele granuladozinho, que faz o beiju. Então, tudo isso, na verdade, vem de onde? Da cultura indígena, da culinária indígena, né? As frutas, o milho, inclusive, assim, existem várias lendas sobre o surgimento do milho. A pamonha, que a gente come aí na época do São João, na época de junho e julho, né? Então, assim, são várias coisas que vêm dessa culinária indígena. E aí, mais uma vez, a foto do tal donado do peixe. Agora, esse aí já não é na palha de bonaneira, né? Bom, inhame, macaxeira, né? Que pra gente é o aimpi, e batata doce, são algumas das heranças que os indígenas deixaram para o quê? Para os brasileiros. Comidas típicas, que fazem parte do cotidiano das famílias. Então, acredito eu, que você, a maioria de vocês aí, já tinham comido o quê? Aimpi com carne de sol, carne de sertão, aimpi com mortadela, josefina, batata doce, que nunca comeu uma batata doce, né? Inhame, algumas pessoas já devem ter experimentado o inhame, mas não se preocupem, porque a prova vai trazer aqui para vocês verem um outro vídeo, né? E a raiz da macaxeira ou a aimpi, como vocês preferirem. Lembrando que a raiz da macaxeira ou a aimpi é muito semelhante à raiz da mandioca. Só que o a aimpi, ele pode ser cozido e consumido. Já a mandioca, ela é venenosa, né? E aí, as pessoas que têm conhecimento de causa e que sabem fazer distinção, fazem a venda ou a comercialização desses dois, dessas duas raízes. Bom, além disso, né? São preparadas com diversas finalidades, como alimentação e medicamento. E aí, a gente volta lá na aula que a prova falou sobre as ervas medicinais. Ainda que muitas comidas tenham sofrido modificações por portugueses e africanos, até porque quando os portugueses chegam ao Brasil, lembra que a prova falou sobre isso aqui também na aula passada, ele começa a influenciar os indígenas, né? A religião, a cultura e, obviamente, também na culinária. E aí, depois, vem a chegada dos africanos, né? Das pessoas que vêm do continente africano de vários países. E eles também acabam, o quê? Influenciando. Então, tanto são influenciados como influenciam, né? Eles guardam essa originalidade de um povo que é responsável pela construção da culinária que compõe a cultura do povo brasileiro. Então, como hoje a gente tem características da culinária africana, da portuguesa, nós também temos o quê? Da indígena, né? E aí, já conseguiram descobrir, na verdade, esses alimentos. Quem consiga descobrir, vai escrevendo aqui embaixo, ó, pra prova. E aí, na imagem, a gente tem, né? Duas mulheres indígenas fazendo o quê? Algo com a massa, né? Da mandioca. Bom, mesmo com influências trazidas pelos europeus, a maior parte da gastronomia indígena permanece em sua essência como culinária tradicional brasileira. Olha pra essa foto, né? A maioria dos indígenas aí, eles estão o quê? Segurando frutas, né? E aí, pra mostrar o quê? Que a grande base da alimentação deles vem de onde? Da natureza, né? De frutas, de raízes, tubérculos, como vocês preferirem chamar. Bom, mini mandioca, frutas, peixes, raízes e castanhas, né? Esses ingredientes compõem apenas uma pequena parcela da influência indígena na alimentação brasileira, né? Uma pequena parcela, porque existem várias e várias outras influências, como o caldo que sai da, o suco que sai da mandioca e na Amazonas, o pessoal usa pra poder fazer peixe, frango, outras coisas, né? Contudo, mais importante do que o paladar, são as tradições que ultrapassam o quê? A escolha do cardápio. Então, obviamente, que as pessoas que vão fazer essa alimentação, eles escolhem um cardápio, essa combinação de cardápio, para servir esse alimento para os outros membros da aldeia. Bom, afinal de contas, né? A caça, a pesca, o plantio e o manejo dos alimentos, é uma forma de transmitir para gerações futuras os costumes que constituem a cultura das diversas comunidades indígenas brasileiras, né? Então, assim, essa culinária, ela vai sendo transmitida o quê? De geração para geração. Então, uma mãe passa para uma filha, essa filha vai passar para os seus filhos e assim ela vai passando de geração em geração, até chegar aos nossos dias, né? O que é bem comum aí, essa questão das receitas e tal. A gente vai agora assistir um vídeo, né? Bem bacana, sobre a culinária indígena e depois a provolta, né? Quando? Eu mando essa para conversar com vocês sobre isso aí. Olá, meus amiguinhos aí do Puríssimo em Guaratinguetá, estou aqui a convite do professor João, né? E para falar um pouquinho sobre a alimentação dos povos indígenas, porque vocês sabem que eu sou o indígena, né? Um indígena brasileiro, nascido lá no meio da floresta amazônica, mas moro aqui na cidade de Lorena e tenho aqui toda a minha a minha trajetória, né? Minha trajetória de vida e tal. E eu estou aqui para justamente a convite do professor João para poder contar para vocês, dizer para vocês que lá no meu povo, a gente não costuma ter assim uma uma culinária muito, 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 muito elaborada. A nossa culinária é uma culinária simples, feita sempre com os produtos que a própria natureza nos oferece, né? E é claro também com os nossos temperos tradicionais, com as coisas que a gente efetivamente usa no nosso, no nosso dia a dia, né? De aldeia. Só para vocês terem uma ideia, o nosso prato, digamos, a nossa culinária ou a nossa gastronomia, ela é construída em cima dos animais que caçamos, nós caçamos o nosso alimento para comer, pescamos os nossos peixes, né? Fazemos os nossos pratos baseados na mandioca, que é o alimento praticamente mais comum. E sabe por que a gente faz isso? Porque normalmente nós obedecemos um pouco o próprio caminho da natureza, né? Você sabe que a natureza vai se renovando e precisa se renovar o tempo inteiro para que ela desenvolva uma resistência, né? A gente se renova para resistir. O tempo inteiro é assim. E no nosso povo também. A gente observa muito as passagens de tempo que a natureza faz para a gente poder efetivamente saber se é a hora de caçar, se é a hora de pescar, se a pesca está mais mais farta nesse momento ou no outro momento e assim a gente vai vivendo. A nossa alimentação é composta, portanto, um pouco de carne de caça e aí caça de tudo quanto é jeito, né? Caça de animal, caça de pássaro, né? Caça de pequenos, pequenos... Eu esqueci o nome agora, mas é como se fosse aqueles pequenos crustáceos, né? Como o caranguejo, né? Que a gente usa nada para fazer os nossos pratos. A gente não come nada cru, viu? É importante dizer isso para vocês. O nosso alimento é sempre cozido, né? Assado, de preferência, porque a gente usa... A gente come muita carne assada, né? Muita coisa assada, peixe assado. É mais prático, inclusive, né? Do que cozinhar. O cozimento leva mais tempo do que o assado, né? E também por causa do assado, a gente pode defumar para guardar, para comer em outros momentos. O nosso povo come muita raiz, né? E raiz pode parecer estranho comer raiz, mas raiz é o que todo mundo come. Quando você come cenoura em casa, você está comendo raiz. Quando come mandioca, você está comendo raiz. Quando come outros tantos legumes que estão na nossa culinária aqui na cidade, a gente está comendo raiz. Embora, às vezes, a gente não se dê conta disso, né? Mas é tudo raiz, sim. A gente come muita raiz, a gente come muito peixe, come muita carne. E os nossos pratos não são muito variados, porque a gente não tem muito essa preocupação. Então, a gente, quando tem fome, a gente quer comer, né? A gente não quer ficar olhando para a comida. Se a comida é bonita ou é feia. A gente quer comer. E é isso que a gente faz por lá, tá bom? É isso aí. Espero que isso tenha ajudado vocês a entenderem um pouco a nossa culinária. Talvez não, né? Eu, particularmente, estou aqui hoje fazendo o almoço aqui em casa, né? Porque, nesse momento de coronavírus, a gente tem que ficar em casa. Então, eu estou aproveitando para aprender a cozinhar algumas receitas que não são lá da minha tradição, que são aqui mesmo da cidade, onde eu vivo, mas também me ajuda a ir reforçando o meu jeito de lidar com a alimentação, com a comida e tudo mais. Bacana, né? E aí, depois que a gente assistiu esse vídeo, né? De um indígena que vai falar com propriedade sobre a culinária, das coisas que eles utilizam, e que é importante salientar que eles não comem nada à toa. Ele fala lá e deixa bem claro isso, né? A questão do cozimento dos alimentos. Vamos lá. Atividade, né? Dessa sexta-feira, lembrando para vocês que é uma atividade orientada pela Secretaria de Educação, e que o professor de vocês é que vai dizer, né? Se vocês irão fazer essa atividade ou não. É uma sugestão nossa para vocês e para os professores. Bom, a atividade de sexta-feira é matemática e ciências da natureza. Você já descobriu que a mandioca é a base da alimentação indígena, assim como outras raízes, a caça e a pesca. Se informe um pouco mais lendo o texto abaixo. Inclusive a Proja passou aqui algumas informações, que existe a mandioca, né? Que traz aí a farinha, o beiju, o arom, a própria tapioca e outras iguarias. A puba, né? Que o pessoal usa muito aí na época junina. E tem o aipim, que também traz o quê? O bolo, que para a gente aqui existe uma diferença entre mandioca, né? E o aipim. Quem não tem trigo, cozinha com mandioca, né? Quando os primeiros colonizadores portugueses chegaram aqui, tiveram de se habituar aos alimentos que os índios comiam. Pois nem tudo que se plantava na Europa poderia ser cultivado no Brasil. Até porque o clima da Europa é um clima o quê? Diferente do Brasil, né? Uma das plantas europeias que não se adaptou ao solo brasileiro foi o trigo. Então, os portugueses passaram a usar o quê? A mandioca em sua culinária para poder o quê? Substituir. A mandioca era o alimento mais usado pelos indígenas, pelos índios. Dela, eles faziam a farinha, a tapioca, o beiju e as bebidas alcoólicas. Também consumiam a mandioca misturada com frutas, como caju, legumes e carne. Pronto. Já descobrimos a origem de um dos pratos do nosso almoço, a farofa âmbora, que em algumas regiões também é chamada de paçoca. Além disso, os índios cultivavam o amendoim e a batata, também usada no nosso almoço, né? Mas esses alimentos não eram para eles tão importantes quanto a mandioca. Existe até uma lenda que explica a sua origem, né? Vocês podem pesquisar, inclusive. A mandioca, então, passou a fazer parte dos bolos, caldos e cozido dos portugueses que aqui viviam. E até hoje, está sempre presente na mesa dos brasileiros. E tem vários nomes, dependendo da região. Aimpi, Macaxeira, Maniva, Pão de Pobre, entre outros. Com a vinda dos portugueses, começou o vai e vim de comidas. Foi um verdadeiro, toma lá, dá cá. E aí veio o quê? Essa questão do influenciar. Os indígenas influenciaram os portugueses. Os portugueses também influenciaram o quê? A culinária dos indígenas. Que tal agora uma receita de bolo de aimpi? Fique atento ou atenta à quantidade de ingredientes e o modo de fazer, né? E aí, tem essa receita desse bolo maravilhoso. São os ingredientes. A Pro vai disponibilizar depois direitinho aí esse vídeo para vocês conseguirem, tentarem, na verdade, fazer o bolo aí. Agora, o quê? Com o responsável de vocês, né? 500 gramas de mandioca ralada, frua. Nesse caso aí que ele fala mandioca, gente, é o aimpi, tá? A mandioca mesmo que a gente conhece aqui, ela é venenosa e ela precisa de o quê? Passar por um processamento para ser consumida. Uma garrafinha de leite de coco, né? Ou o quê? 200 ml que pode ser aquele copinho descartado. Que ali tem 200 ml. É só a gente olhar no fundo dele e você vai conseguir observar. A depender do copo. Todo copo vai ter a capacidade dele embaixo. Uma e meia xícara de queijo de açúcar. Que pode dar um total de queijo de 270 gramas. Dois ovos, né? E duas colheres de queijo de sopa de manteiga. Que são 400 gramas. Então, vamos lá. Nessa receita aqui, ele traz algumas medidas. Primeiro, 500 gramas. Certo? A grama e o quilo são o quê? Para peso. Certo? Geralmente, aí quem trabalha, os responsáveis de vocês, os pais, a Dinda, o tio, que trabalha em mercado ou com venda de alguns produtos que precisam de peso, sabe muito bem. Um quilo equivale a quantas gramas? A mil gramas. Qual a metade de mil? Você sabe, Anderson? Um quilo. Não? Anderson não sabe. A metade de mil é o quê? 500. E por que 500 mais 500 dá quanto? Mil. Então, a metade de mil, 500. Se um quilo tem mil gramas, meio quilo terá 500 gramas. E o litro? O litro é para coisas o quê? Na maioria das vezes, líquidas, né? Muito embora a gente compre aí amendoim no litro, mas o litro é utilizado para coisas líquidas. E um litro tem quantos ml? Mil também. Então, meio litro terá o quê? 500 ml, né? Mil litros. Olha o nome. Mil litros. Mil. Mil. Então, eu preciso de o quê? De mil ml para formar um litro. Eu preciso de mil gramas para formar um quilo, né? Então, vamos passar aqui a nossa receita, porque Anderson disse que está com fome e é a receita do bolo que ele vai fazer para a gente, né? O modo de preparo. O modo de preparo é como eu vou fazer essa receita. Eu vou pegar uma tigela, uma vasilha grande, vou juntar o açúcar, os ovos e a manteiga, né? Eu vou misturar tudo muito bem com a ajuda de um batedor de arame. Não se preocupem, né? Que a prova mostra tudo isso depois para vocês. Em seguida, você vai juntar o leite de coco e a mandioca ralada. Vai misturar tudo muito bem, batendo com o batedor lá, ó, sem parar, né? Até que tudo fique o quê? Homogêneo, o que é homogêneo, sem partes separadas, que tudo pareça uma mistura só. Vai despejar numa forma untada com manteiga, né? O que é untada, quando a gente passa, espalha a manteiga ali para não grudar o bolo. Levar para assar em forno pré-aquecido por 180 graus, né? A gente pede uma ajuda de um adulto para não se machucar por cerca de 40 a 50 minutos. E a gente pede a um adulto para ir verificando se o nosso bolo está bom. Quem fizer o bolo, tá? Mostra aí para a gente quem a gente quer saber. Nós vamos fazer, viu, Anderson? Certo? Pronto. Então, vamos aqui. Bom, questão 1. Preencha a tabela abaixo e lembre-se que para medir líquidos em geral, como leite e água, é comum usar medidas não convencionais, né? Como copos, xícaras e medidas convencionais, como litro ou mililitro. Então, percebam que lá na receita tem o quê? Xícara. Em várias receitas aí, tá? Aparece xícara, copo, não é isso? Meio copo. E vão existir receitas que vão dizer um litro, né? Meio litro, tantos ml, pronto. Existem essas duas maneiras de aparecerem nas receitas. Reparem nas receitas. Procurem uma receitinha aí na casa de vocês, certo? Veja como é responsável por vocês, se tem alguma receita. E olhem, observem que existem essas duas maneiras, né? Um litro de leite enche, né? Cinco xícaras de 200 ml. Por que que enche cinco, né? Duzentos. Com mais duzentos, quatrocentos. Com mais duzentos, ó, seiscentos. Com mais duzentos, oito centos. E com mais duzentos, é o quê? Mil. Então, quantas xícaras couberam? Cinco. Porque um litro é igual a mil mililitros. Aí ele vai e pergunta, a quantidade de xícaras e o quê? A de mililitros. Uma xícara, duzentos. Duas xícaras, quanto será? E quatro xícaras, você sabe? E se forem cinco? Tá ficando difícil, hein? E se forem seis? E agora? E se forem dez? Quantos mililitros ou ml serão, na verdade? Uma boa atividade, é um bom desafio pra vocês, né? Resolva os problemas abaixo. Dona Maria. Dona Maria, que não sou eu, né? Tem uma pensão. De manhã, aproximadamente, dez pessoas tomam café. Cada uma toma aproximadamente dois copos de suco de duzentos e cinquenta. Descubra quantos litros de suco Dona Maria fez para o café da manhã. A prova vai dar uma dica pra vocês. Desenhe. Se você desenhar, vai ficar bem fácil essa questão. Olha, dez pessoas, né? Cada pessoa toma o quê? Dois copos. Então, dez pessoas. Se cada uma toma dois copos, serão quantos copos? Vinte. É melhor desenhar os vinte copinhos e tentar fazer essa conta aí. Não conseguiu fazer sozinho? Não se preocupa. O importante é o quê? Porque tentar e você pode pedir ajuda de um adulto, certo? Pode pedir ajuda do seu professor. Bom, letra B. Ainda no café da manhã da pensão de Dona Maria, né? Ela fez dois bolos usando um quilograma de farinha de trigo. Ou seja, um quilo de farinha de trigo nos dois. Sabendo que um quilo de farinha corresponde a mil gramas, quanto ela gastaria se fizesse quatro bolos? Pra fazer dois, ela gastou um quilo. E pra fazer quatro, quantos quilos a Ana Maria vai fazer? Quantos quilos a Ana Maria vai gastar? Aí a dica permanece. Desenha pra conseguir fazer a pontinha. Não conseguir, peço uma ajuda de o quê? De um responsável, tá? Bom, antes das orientações finais, Anderson, a Pró vai falar agora. Agradecer a Pró Gerusa, que ela tirou várias dúvidas aí com relação à questão dos indígenas, que ela, na verdade, a Pró encheu bem a paciência dela aí esses dias, perguntando, índio, indígena, quando é que eu posso usar índio? Não posso usar, porque índio é quem vem da Índia. Lembra que a Pró falou sobre isso lá na frente? Pronto, lá na frente da desculpa, lá atrás. Pronto, a Pró Gerusa aí foi que passou várias orientações. Um beijo aí pra Gerusa, realmente. Suas orientações foram nota 10. Ela me indicou vários vídeos, né? E aí a Pró pede desculpas aqui, porque várias vezes ela percebeu que ela errou nas nomenclaturas, nos nomes que ela utilizou, mas ela tentou dar o melhor dela nessa aula, nessa semana, tá? A questão de tribo, por exemplo, o Gerusa ajudou bastante pra conseguir entender que não era legal, na verdade, utilizar a palavra tribo e sim procurar usar os povos indígenas, né? Aldeias. Então, assim, quando a gente não sabe, é importante que a gente peça orientação a alguém que saiba e que tenha um domínio melhor do conteúdo do que a gente. Então, mesmo a Pró Maria sendo professora, ela não sabe sobre tudo. Então, fica aqui, na verdade, com carinho, né? Uma orientação pra vocês. Que nem todo mundo, quer dizer, ninguém sabe sobre tudo. E que é muito importante que a gente peça auxílio. Da mesma forma que a Pró Maria pede, pediu auxílio pra Pró Gerusa, da mesma forma que aquele O inicial da Pró Maria, ela pediu auxílio pra Anderson, pro professor Anderson, peçam auxílio aos pais de vocês, certo? E agradeçam depois. Agradeçam pela ajuda, porque a gente vai sempre precisar de ajuda. Então, assim, se eu errei em alguma coisa durante esse percurso dessa semana, a Pró, desde então, pede desculpa. E queria dizer que ela deixou o melhor aqui, na verdade, pra vocês. E que, assim como vocês, ela também tá aprendendo muita coisa sobre os indígenas, sobre os povos indígenas, tá? Vale a pena acompanharem aí as aulas. Vale a pena pesquisar sobre o assunto. Um beijo no coração. Lavem as mãos, né? Usem a máscara Anderson. Usem a máscara. Usem o álcool em gel. Nosso garoto propaganda aí da máscara e do álcool em gel. Aqui uns dias ele vai passar na Globo, inclusive. Né? Cheiro pra vocês, né? Até a próxima aula. Aproveitem aí o feriado. Aproveitem o final de semana, porque, segundo, estaremos aqui de volta com mais uma aula. Uma aula minha, uma aula sua, uma aula nossa, uma aula aqui do professor Anderson. Todo mundo junto, reunido. Beijo, aproveitem e descansem. Mas não esqueçam da gente, tá? Porque a gente vai estar aqui de volta. Cheiro no coração! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.